Vamos apenas recapitular, é apenas 16 dias, era deputado do PSD, desfiliou-se do PSD, negou publicamente que não seria candidato pelo Chega, disse-me-o aqui, uma semana depois assumiu publicamente que seria candidato pelo Chega para no final ficar de fora das listas do Chega. Agora eu pergunto-lhe o que é que se segue, agora que vive em Angola, será candidato pelo MPLA ou ainda vai tentar a iniciativa liberal?